Eu quero você de volta, filho. Eu tô morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. Eu fico me perguntando, fico martelando aqui na minha cabeça. O que foi que eu fiz? Meu nome é Eduardo. Cresci no Jardim Ângela. Minha mãe é a dona Solange. Sempre que dou muito bem de mim. Ah, filho, ele não tá pronto ainda. Que delícia, tia. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona, maluco. Dá pra gravar e tal. O que foi, filho? Nada. Como nada? É muito interessante. O que você ainda faz uma pessoa com a pessoa? Eduardo, fala alguma coisa. Aqui a escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito... Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle. Você é um cara controlado? Duas aí pra dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. Tô morto. Entendeu? Morto não volta pra casa. Até quando? Só me diz isso. Até quando? Então me ajuda. Me ajuda. Eu vou pra ser filho. Eu vou pra ser feliz. Eu vou pra ser feliz. A CIDADE NO BRASIL